Ela que não veio Olha se ela é uma pessoa acolá Que só promete E não faz Eu já conheço essa conversinha aí Enquanto eu vejo amanhã Não, mas eu acredito em você Eu tenho certeza Que você vai definitivamente Criar vergonha na cara Porque nem você aguenta mais suas desculpas Suas reclamação E quem vai fazer caminhada Com a mamãe Ela A bebê fitness Toda de tênis Mamãe Que linda que eu sou No pique, Fabi Bora Acelera Adianta o passo Bora, bora, bora Tete e Fabi vieram comigo Mas tete e começou a ficar enjoadinha Dentro do carrinho Porque ela queria vir Mas ela queria vir no braço Aí voltaram pra casa Mas a dona não parou A dona não voltou Vem, amor Vem ao menos pra limpar a vista Tem um povo tão bonito aqui Um povo tão diferente Ave Maria A gente começa a andar Vai dando uma vontade de peidar, né? Eu olho só assim Que feio Vem atrás que cheiro Eu já tinha passado de lá Mas eu vou voltar Porque eu senti de filme É esse negócio aqui Acredita? Tem gente que não quer começar sozinha Dá essa desculpa aí Contrata esse rapaz Sei nem quem é Mas entra em contato Essas aulas sancionais Esses exercícios de aeróbico Sabe essas turmas Que os personagens montam, né? Ao ar livre Praça Às vezes na área da praia É tão bom Eu morro de vontade de fazer E não é caro O cara vinha aqui atrás de mim Aí eu peguei Acelerei o passo Desci a calçada E fui pro outro lado da rua Aí ele foi também Pessoal Aí eu peguei Virei pro lado de cá Aí ele veio pra cá de novo Aí eu continuei Dei uma paradinha Aí fiquei tipo Meio que observando Quando estivesse fazendo Ei Tudo bom? Ele é ovacionada demais Adoro Aí eu fiquei tipo Como se estivesse me alongando Aí ele foi pro outro lado Sumiu Ah foi Já era Passado na farmácia Pra eu me pesar E eu não tirei A maquiagem ontem Porque eu queria Vim caminhar maquiada Pra isso Oi Tudo bom? Todo campo tem seguidão É ficando de vergonha Mas eu continuo o vídeo Mas não dá gostar do campo Música 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 O que é isso?